E aí pessoal, beleza? Agora a gente já falou da legalidade, vamos tratar de uma característica muito importante dela, que eu já adiantei para vocês em outro momento. A reserva legal, o direito penal está reservado àquilo que é legal, mas o legal aqui não é no sentido de divertido, é no sentido de lei. Então, a reserva de fonte do direito penal, ou seja, a fonte do direito penal está ligada à noção de lei, e somente a lei vai dizer o que é crime e o que não é crime. Só a lei vai dizer qual deve ser a pena do sujeito, se a pena deve ser reclusão, se deve ser detenção, se deve ser somente multa, entendeu? A reserva é legal, a reserva é da lei. Então, a fonte primordial do direito penal, quando se fala de crime ou contravenção, ou a pena do crime ou da contravenção, é a lei, entendeu? Então, vamos lá. Sabendo que a fonte do direito penal, principalmente, é a lei, e a gente não leva em conta aqui costumes, analogias e etc., a gente vai ver que tem algumas exceções, mas vamos lá. O direito penal, então, ele tem um caráter positivista, que quer dizer que aquilo que é importante, aquilo que é essencial, está positivado, está na lei, beleza? Então, vamos ler aqui, somente a lei vai poder legislar sobre matéria penal, e portarias, medidas provisórias, resoluções, não podem dizer o que é crime, entendeu, pessoal? Nem lei delegada, né, que é uma espécie de instrumento normativo, também não pode dizer o que é crime. Somente a lei, em estrito senso, em sentido estrito, poderá dizer o que é crime e o que não é, e qual deve ser a pena do sujeito criminoso, tá bom? Então, vamos lá. O que a doutrina vai falar sobre isso, ó? Esse preceito, ao incidir no direito penal, encontra de início o princípio da reserva, que proíbe qualquer incriminação sem prévia definição da lei. Então, não se pode punir se não tiver uma lei anterior definindo aquela conduta como uma infração penal. Donde concluir-se que a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito não poderão criar novas seguras delituosas, nem tampoucos penas ou sanções jurídicas. Pessoal, então, a gente traz aqui que é vedado a analogia, costumes e aplicação de princípios gerais do direito. Em regra, há uma exceção muito importante. Se a analogia, o uso de costumes ou o uso dos princípios gerais do direito forem razoavelmente aplicados em favor do réu, em bonan réu, eles poderão coexistir junto com a interpretação da lei, entendeu? A analogia, então, ela pode sim aparecer no direito penal, desde que não seja prejudicial ao réu. Se for contra o réu, não pode, pessoal. No direito penal, você tem que pensar assim, sempre que você tem uma dúvida sobre algo, você deve decidir em favor do réu, tá? E é o mesmo caso na analogia. O princípio do indúbio para o réu, na dúvida a favor do réu, ele também se aplica no caso de interpretação. E no caso da analogia, é um caso desse. Então, resumindo, não pode a analogia contra o réu. A favor do réu, pode sim, beleza? Então, vamos continuando. E aqui a gente tem, de novo, a previsão constitucional. Mas vamos entender ela de um outro jeito agora. Não haverá crime sem lei. E tem que ser lei, pessoal. Não pode ser nenhuma outra coisa. Tem que ser uma lei definindo o que é crime e o que não é. Sei que chega até a ser um pouco repetitivo, mas é muito importante que você saiba isso antes de começar a estudar todo o direito penal, tá bom? Então, vamos lá, agora para o exercício de fixação. Dá um pause e tenta responder. Beleza? E a correta, pessoal, é a letra C. O princípio da legalidade da reserva legal é uma garantia de que a lei compete fixar, é que a lei compete fixar os crimes e suas penas, somente a lei. Tudo bem? Então, essa foi a nossa segunda aula de legalidade e vamos seguindo aí para entender um pouquinho mais sobre os princípios penais. Até a próxima!